Uau! Mostra, o de o que? É, de o que? Na rei trago o balé! Eita, aeita... Eita, aeita... Chuda, aeita... Aeita... Eita... Eita... Teiro, eiti, dila o kina vaio! Su, sugar, nu ga, kuthi... Tu, yoga ko desha hoi ni a... Dam-chapani tu, merocche leila hai... Eu vou ficar de perto. Luan! Você vai ficar de perto de mim? Fico de perto! 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 Sorry, sorry! Fico de perto! Daqui! Música 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 Ahh 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 Paz! 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 O que? Paz! Paz! Ei, que lhe dá o que? Meu Deus, tu quer que morrer... Uh Uh.... Oh! Título pra cá, oi, isso vem! E aí 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 Vaz O que você fez? O quê do que você conheça? Eu conheço fora de Londres ou de Londres. Você conhece em uma arma? Você conhece? Dê-me aqui. Vou colocar sua voz. Então você vai ler. Aqui! Tem que ser baseado? Não tem que ser baseado. Olha só como você uncover a mão. Dando aqui... Cê? Ei... Você está acostando? Bós! Isso não vai! Não vai para ele... Você está em casa e minha irmã... Meu irmão é o meu amigo, cara! Mas você está em casa... Não está em casa. Não não vai para ele. Você está em casa. Você está em casa. O que é que é que é que é que é? Não? Não! Senhor! Ele ainda caça para não se avançar! Ele nunca mais c 파� Didabe. Ele ainda está fazendo isso. Ele ainda está fazendo isso. Pois não! Ficou para ti. Ficou para ti. Ficou para ti! Lá! Vamos ver o que está aqui para ela. Vamos ver o que está aqui. Música